E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou agora há pouco que a delação do ex-policial militar Rony Lessa, a gente lembra, que está preso por matar. A vereadora Marielle Franco foi homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A gente lembra que esse crime completou seis anos no último dia 14 e as perguntas quem mandou matar e por que ainda não foram respondidas e até agora quatro pessoas foram presas pelo crime e as investigações estão em andamento. Ao vivo aqui no telão com a gente, o repórter Túlio Amâncio, direto de Brasília, acompanhou esse pronunciamento e tem mais detalhes para a gente, né, Túlio? Muito boa noite para você e bem-vindo aqui ao Jornal do Rio. Obrigado, Yasmin. Um prazer participar com você e toda a audiência do Rio. Esse pronunciamento foi rápido, não foi aberto a perguntas, mas basicamente o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele disse que o Supremo Tribunal Federal aceitou esse acordo de colaboração premiada com Rony Lessa, que está preso há cinco anos, mas até hoje ele não informou, ou pelo menos não havia informado de forma oficial, quem seria o mandante do crime, né? Duas mortes da vereadora Marielle e do motorista dela, o Anderson. Quem que está com esse caso no Supremo Tribunal Federal é o ministro Alexandre de Moraes. E por que que essa homologação foi parar lá? Porque durante a delação, durante as oitivas, Rony Lessa citou, segundo fontes aqui do Ministério da Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, citou um deputado federal, ou seja, uma pessoa que tem foro privilegiado. Por isso que esse caso está no Supremo Tribunal Federal. A colaboração de Lessa, ela foi fechada há duas semanas com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual aí do Rio de Janeiro. Ao concluir o pronunciamento, o ministro Ricardo Lewandowski disse que espera a conclusão do caso em breve, mas não deu um prazo. Volto com você, Yasmin. Seguimos acompanhando, Túlio. Muito obrigada pelas informações.